Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado triste agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Seguinte tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso meus queridos amigos Seguinte, a gente perdeu o áudio do começo do vídeo, desse vídeo de hoje Então eu vou ter que fazer um improvisado aqui mesmo Antes de começar, eu quero pedir pra você deixar 40 mil likes pra gente continuar postando o vídeo aqui Porque temos dois vídeos por dia, gente, duas, sete horas da noite, então maratona do canal E não esquece de comentar bastante o número aqui embaixo pra me engajar e deixar o like, enfim Hoje, galera, a gente preparou uma trollagem com o Cauê e a Vitória com todo mundo Onde eles vão ligar no meio de todo mundo pela primeira vez E eu quero ver qual que vai ser a reação de todo mundo, tá? Então desculpa eu ter perdido o áudio, eu tava meio que perdido lá Eu acho que deve ter parado de gravar o áudio, eu não vi Enfim, tô aqui começando pra vocês Agora eu vou terminar minha ajeitação aqui e vou partir pra casa logo Falou! Oi, gente! Gente, vamos discutir sobre aquele negócio lá? Sobre o... Vamos! Você é todo mundo aqui, então? Nossa, minha tênis é um dedo! Ó, eu vou colocar duas fotos pra vocês, vocês escutam só O que a gente vai atingir o futuro com o álbum, pra ganhar seguidores, é um projeto pra vender Só, aí eu vou dar uma... tá aí, eu vou conversar parecida, vocês discutam sobre isso E também vão falar sobre algumas ideias de TikTok, como eu tô resolvendo, aí vocês vão Bateram ideias sobre isso, e aí quando eu voltar aí a gente conversa Tá bom! Fechou! Tá um pouco! Eu acho que... Tá gostosinho! O que eu mostrei pra vocês... Ah, aquele de... casal, sabe? E o... Assim, né? Aham, vocês conseguiram aprender? É, mais ou menos... Não! 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 Muito! Eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui Eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui Essa que é a vitória, essa que é a gente Ah! Vai domina com mais! Essa também! Eu não consegui pegar um pouco, porque o nosso tá fruto É difícil, tá lá! Eu sei dançar, mas eu não tenho O do... Não, mas eu não sei, que vai ser legal Ah, eu não quero gravar aqui Por quê? Ah, eu não gostei! E também tem isso, a gente tava treinando Não, eu não gostei Como você não gostou? Eu não gostei! Você não falou que era pra gente aprender, pra gente gravar com os dois? Não, você que me chamou pra aprender, é diferente Ué, eu chamei pra gente aproveitar e gravar Não, mas eu não quero Você não falou que ia gravar? Não! Você não quer gravar? Não, mas minha cara não tinha gostado Faz o bagulho de ver Ô, Duda! Não, é legal, só que tipo assim, eu não aprendi, eu não quero, tipo, não é legal Ela falou que queria gravar, cara Eu não falei que queria gravar Você falou que queria gravar Eu tava ali, eu sentei, eu peguei a minha cadeira, eu vim aqui Não, o bebê, bebê, né, é assim Aí tem que ver como que a gente vai fazer os dois filhos Era pra gente ter gravado já Não, não era pra gente ter gravado Você me chamou pra aprender a dancinha Eu não quis Na verdade, eu fui pra aprender Você não falou que era pra... Não, eu vou gravar sozinho Eu vou gravar ele sozinho Em qual momento eu falei que eu ia gravar? Vou gravar ele sozinho Onde casar, eu vou fazer sozinho Faz sozinho! Você faz sozinho também? Não, chama o Código pra fazer daí Eu vou chamar a Canta, você quer gravar comigo? Não, eu vou chamar ele Chama quem pra gravar com quem? Eu mando a pessoa chamar ele, então Não, tira o cara de sua história aí Chama ele Com ele você quer gravar? Não Com ele você quer gravar, comigo não Você tá falando que vai gravar com outra pessoa? Tá bom, então Gente, eu... Sério que vocês estão me arrumando com isso? É só uma dancinha É só uma dancinha que eu fiquei meio ano aprendendo com ela Pra chegar na hora de gravar e ela falar que não quer gravar A gente tentou aprender a dança em 5 minutos 5 minutos? E não deu certo, não deu certo E a gente aprendeu A gente aprendeu A gente aprendeu Pelo menos eu não aprendi A gente não aprendeu Tá bom então, vou fazer sozinho ali Gente... Tão fazendo sozinho O problema da Vivi é gravar com ele? Viu? Ele não vai pra gente ir lá gravar com ele. Pra que que eu vou querer gravar com ela? É igual, é igual. Quem, quem é... Mas eu não quero gravar. Você falou que queria gravar, esse é o problema. Eu não falei que queria gravar. Ela queria gravar, mas gente. Ela queria gravar. No momento que eu te mostrei a dança... Ela tava ensaiando lá com a gente super boa, né? Não, não. Não, não. Calma aí, calma aí. Para de se estourar, calma aí. A gente tava fazendo o negócio certo aqui. Não, vamos contar, falar sobre o negócio lá. Vai fazer com ele o bagulho. Não, não quero fazer essa dancinha. Eu não gostei da dancinha. É porque eu não gostei. Você faz alguma coisa? É, não, tem várias coisas. O pior é que ela mentiu, é isso. O pior é que ela mentiu. Você que tá mentindo na frente, todo mundo falando que eu gostei da dancinha. Tá indo o quê, Câncio? Não fui eu que te chamei. O bagulho é sério, cara. É que é engraçado vocês brigando assim, do nada, por causa de uma dança. Deixa ele. Eu não falei com ele, né? Vai gravar com ele, então. Eu falei que nem um momento eu queria gravar com você. Vai gravar com ele. Você não falou? Ô, ô, vamos resolver uma vez. O assunto tratado, depois vocês resolvem ser? É verdade. O assunto tratado é sobre o Tik Tok. E o quê que eu tô tratando aqui? Um Tik Tok. Só que é bebê. Era sobre aquela série que a gente ia fazer, Câncio. Eu não falei em momento nenhum que eu queria gravar essa dancinha. Você que a gente não falou pra aprender, mas a gente não falou em momento nenhum que a gente... Não, tá bom. Lúcia, você quer gravar com vídeo isso aqui? Você sabe? Nada, sei, mas o certo é com ela, né? Exatamente, o certo é com ela. Eu tava falando pra fazer com a Vivi. Eu só queria que a gente tentasse. Você acha que eu ia fazer um Tik Tok? Tem gente que faz com um amigo, com uma amiga. Posso falar? Pode. Vamos resolver um negócio de bebê, depois vocês brigam. É, depois vocês brigam. Vamos resolver isso. É, depois vocês brigam. É, depois vocês brigam. Depois vocês ficam aí resolvendo assunto de vocês. Fica brigando na frente dos outros. Ah, não, falei. Volta. Isso aqui é trabalho. Não, vamos conversar. Deixa esse aqui. Toma água, daí vocês vêm. Ah, não. Vocês estão discutindo. Tá ainda. Eu já falei, viu? Vamos fazer um negócio aqui. Vamos conversar. Ó, peraí. Vocês acham que vocês vão aonde? A gente tá fazendo uma reunião. Vocês vão ficar brigando, discutindo uma relação no meio de uma reunião da hora. Tem uma coisa aqui. Peraí pra ele. Pra gente parar e conversar. Tem uma vez que a gente conversa. 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 Depois. Por que a gente precisa conversar agora? Porque eu preciso resolver isso. Ah, isso que é? Meu Deus. Tá brigando comigo por causa que ela não quer gravar um vídeo. Ó, eu tô aqui, gente. Vocês estão brigando na minha frente. Vamos conversar sobre o trabalho? Isso. Bonitinho. Depois a gente conversa. Pode ser? Vamos. Pode? Vamos conversar um pouquinho. Pode ser? Tá bom. Beleza. Por que vocês chegaram a conclusão? Nada. Nada. Porque eles já começaram a... Eles começaram a discutir. A gente começou ali, entendeu? Mas teve um intervalo ali. Um deslize. Agora não dá. Porque tá gritando os dois brigando aqui. Tá podendo entrar falar? Vocês estão atrasando o correio da galera. Lógico. Tá vendo, né? Eu falei aí pra gente conversar depois. Não, é porque enquanto a gente discutir eles avisaram também. Ué, vocês querem fazer o que, filho? Ninguém tem nada a ver com sua relação. Por que a gente chora? É, vem botar o globo. Tá bom. Por que esse marido e mulher não se metem a colher? É isso. Tá, vai. Vamos conversar, vai. Vai, vai. Se o cara ou ele não atrapalha de novo a gente consegue. Deixa eu voltar pro meu lugar, né? Vem aqui a toa. Dá licença. Não, quer falar não. Ah, não é pra eu gravar com a vida? Eu tô falando não. Ai, gente do céu. Espera aí. Tá acertando a acelar também. Olha. Ah, mas duas crianças. Tá vendo pra quem sobra? 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 Você tá do lado do cara. Você falou que eu ia gravar com ela. Hã? Você falou que eu ia gravar com ela. Não, não. Não, 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 não. Enfim, mano, eu vou mandar o seguinte. Vou mandar os dois passar e a gente vai conversar aqui. Não, vai. Vamos conversar? Vamos lá, gente. Como que a gente vai? Com você ou eu vou conversar. Ah, eu tô no conversa. Não, tem mais lima, cara. Não tem nem como. Vamos conversar. Vai. Vai arrumar, cara. Tá me estressando. Com você eu não converso. Daqui a pouco eu vou dar um muro no sua cara. Bebe a vinha, bebe. Eu não vou tomar essa água no liquid, não. Tem copa ali. Como que a gente vai chegar? Não. Não tem mão? Vai lá. Não, tá bom. Eu vou lá depois, pra deixar. Agora eu vou ficar aqui. Se alguém me interromper de novo. Vamos que a gente vai conversar. Desculpa, de novo. Como que a gente vai atingir seguidores nessa... Gravando o vídeo. Puta que eu par... Deixa eu falar! Como que a gente vai atingir seguidores? Tá, tá. Tá, tá. Cara, que difícil. Essa ideia é de vocês. Que são ideias de vocês, velho. Que vocês tão brigando. Que vocês tão brigando. Ó, na verdade não tá dando pra pensar. Porque as duas pessoas... Eles tão brincando todos. Então não tem como. Essa é a realidade. Cosme de dança. Vitória, você quer resolver o problema? Vai, vai. Vai, vai. É só isso. Vamos fazer uma reunião só com a gente. Vai, vai. Eu vou lá. Porque não dá pra conversar com você. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou lá, porque não dá pra conversar com você. Vai, vai. Não, fica aqui. 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 Quer gravar? Que eu to fazendo aqui? Descubriendo. Deixa eu ficar gravando aqui. Se eu volume para pegar com... É, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai pra conhecer aqui. Aí, meu deus. Que eu to fazendo aqui? o que eu queria fazer lá e vai? Vai, vai, vai. 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 Eu vou lá com ele, vai. Depois você vai conversar com ela. Eu já falei, Luizinho. Não deixa. Não deixa. Luizinho, eu queria gravar, mano. Ele tá gravando. Por que você tá gravando? O que você tá gravando? É o TikTok? É trollagem. Foi bom, foi bom. Vai lá brigar com eles. Eu quase empurrei o lado aqui de cima, sério. A Vitória sentou no meio de lá. Prontamos. Eles eram atrás da gente brigar. Aí a gente saiu, veio os dois. Sabe o que é pior? Eu com o tripé, mano, eu peguei o tripé e comecei a dar risada. Você vai gravar assim, eu com o tripé assim na mão. Parecia dois bichos. Dá uma mostrada na parecida lá em cima. O que está acontecendo? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero assistir na íntegra o que aconteceu. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra gente e se inscreve no canal. Comenta número 1, 2 vídeos curtidos, 7 horas da noite. Valeu, falou e tchau.